Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve no canal e ativa as notificações, tem gente saindo, a Folha tem que baixar, o Mike não viajou, Diego Costa está em Caxias do Sul e a gente vai falar muito a partir de agora aqui no canal. Esse vídeo tem o oferecimento da Mais Ágil Acessoria, sabe aquele dinheiro do FGTS que está parado? Ele não está rendendo lá o que você está esperando, você tem uma conta para pagar, está pensando em fazer algum tipo de investimento, quer comprar alguma coisa? Chama a Mais Ágil, antecipa esse dinheiro do teu FGTS, tem um link especial aqui na descrição desse vídeo, eu tenho certeza que eles vão te atender. Não deixa aquele dinheiro parado lá, rendendo muito pouco, faz alguma coisa para o bem da tua vida, antecipa o dinheiro que está parado lá no FGTS. Diego Costa viajou, ele está à disposição, mas ainda sente dores no pubs. O grande detalhe é que esta dor é uma novidade. Diego Costa tinha um problema muscular, voltou no jogo contra a equipe do Corinthians, não conseguiu render o esperado e agora está de volta à disposição, mas com estas dores. Ele treinou nos últimos dois dias e a tendência é que esta condição não o atrapalhe. A dúvida é se ele pode ou não começar o duelo contra a equipe do Bahia. Arezzo espera por uma oportunidade entre os titulares. A tendência, inclusive, é que o uruguaio comece o duelo e ganhe uma chance para começar a partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Brasileirão que, no retorno, o Grêmio tem três vitórias em três jogos. É a melhor campanha do segundo turno. Ninguém supera o Grêmio em números, seja de gols marcados, de gols sofridos, em pontos. O Grêmio é a melhor equipe do segundo turno do Brasileirão. E, mais uma vez, pela terceira vez em quatro jogos, vai jogar com uma equipe alternativa no Campeonato Brasileiro. Entre os relacionados, apenas o lateral esquerdo, Zé Guilherme. O lateral esquerdo, Mike, não se recuperou. Ele não está à disposição e sequer viajou para Caxias do Sul. Estão ainda no elenco o lateral direito, Fábio e Igor Serrote. João Pedro foi preservado. Soteudo e Cristaldo viajaram com o grupo. E são as opções titulares que o técnico Renato Portaluppi tem para o duelo. Monsalve vai ser titular. Pedido pelo torcedor para ser uma peça na equipe principal na Libertadores da América, ele deve ter mais uma chance no Brasileirão. Rafael Cabral ou Kaique, Fábio, Gustavo Martins, Natan Felipe ou Pedro Jeromel, lembrando que Rodrigo Eli e Kahneman estão à disposição, e Zé Guilherme, Ronald e Pepe, os volantes, Aravena ou Natan Fernandes, Monsalve, Gustavo Nunes e Arezzo. É o provável time do Grêmio para o duelo contra o Bahia. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi. E vamos dar uma brincada, hein? É 20% de bônus no primeiro depósito. Você deposita, ganha 20% e te diverte. Não esquece, a KTO.com só tem site, não tem aplicativo. É um site para maiores de 18 anos. Não gasta o dinheiro que tu não tem. Apenas te diverte na KTO.com. Falando em dinheiro, o Grêmio precisa baixar a folha salarial. Ela superou a casa dos 16 milhões de reais. O Grêmio precisa bater esta meta de 16 ou baixar um pouquinho esta condição. É por isso que Jonathan Roberts está sendo liberado para jogar no Criciúma. Ele se soma a outros jogadores que estão deixando o Grêmio. Já deixaram Porto Alegre, além daqueles que o contrato estava acabando ou que o Grêmio não queria mais aproveitar, como o Bessozzi e JP Galvão, com atletas como Galdino, que foi vendido para o Tóquio FC, Felipe Carbagio, que foi emprestado como opção de compra ao New York Red Bulls e agora o Jonathan Roberts está indo para o Criciúma. E ele não deve ser o último. Outros jogadores também devem deixar o Grêmio para que a folha salarial do tricolor dê uma baixada. É a grande missão do Grêmio até o final da temporada. Ou melhor, até as próximas duas semanas. O Grêmio tem a janela de transferências como este limitador. Mesmo que o Grêmio não vá contratar, e esta é uma dúvida que o torcedor tem e muito sobre contratar ou não jogadores, e a tendência é que o Grêmio não contrate, mesmo que ainda procure no mercado um lateral esquerdo, precisa liberar para que a folha salarial baixe. Vamos lembrar que em uma outra oportunidade o Grêmio deixou bem claro que uma folha campeã ou uma folha mais próxima de títulos bateria uma casa superior aos R$ 16 milhões. R$ 16 milhões é o limitador do Grêmio neste momento, até pelas condições financeiras. Vendas como a de Gustavo Nunes, por exemplo, ao futebol da Europa ou à Arábia Saudita podem ajudar a fechar o orçamento da temporada. Atletas como Nathan Fernandes e Gustavo Martins, por exemplo, são ativos que o Grêmio tem no mercado, mas propostas não existem. O Grêmio tenta vender jogadores para fechar os R$ 64 milhões que ainda tem orçado como vendas em 2024. Talvez não seja tão fácil nas próximas duas semanas, mas o fato é que o Grêmio seguirá tentando. Lembrando que não precisa obrigatoriamente vender nesta janela. A janela de fim de ano ainda conta dentro do orçamento de 2024. Deixa o teu like, te inscreve no canal. Muito obrigado pelos quase 64 mil inscritos. Até a próxima. Tchau, tchau.